Tchananá, tchananá Na pele o que eu senti Quem amou alguém que foi embora Largou tudo, jogou fora Vai saber o que eu sofri Tchananá, tchananá Revirei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a dor Pra você agora me pergunto De que vale a gente ter alguém A viver assim descontrolado Dividido pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Comigo foi assim É minha história Líder de amor Nem se importou E foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor De amor Perigo Revirei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Lágrimas caídas por amor Veio furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a saudade Pra você agora me pergunto, de que vale a gente ter alguém Pra viver assim descontrolado, dividido pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Comigo foi assim, é minha história Lívia e amor, nem se importou, foi embora Por causa dela, fiquei perdido Sem direção, na contramão, de amor ferido Comigo foi assim